Então, João, como estás? Tudo bem? Tudo bem. Como é que estás a viver estes tempos? Estes tempos estão assim. Não vou dizer que não sejam desafiantes, mas há sempre aprendizagens brutais a fazer. Claro. Temos que ir um bocado... Este é um bocado, de certa forma, é um antissaturno. E Saturno é o astro do esqueleto e dos ovos. Então, é uma altura para nós irmos um bocado à essência. Tudo aquilo que não interessa, pronto, vai fora. E temos que ir ao que é mesmo estrutural na nossa vida. E, nesse aspecto, temos que nos tornar mais rígidos e mais fortes. Fortes. Ver quem é que são as pessoas que valem a pena em termos de convívio mais direto. Quem é que são mesmo no trabalho? Qual é que são os projetos que valem a pena? Qual é que é a postura que vale mais a pena? Qual é que é a atitude que é mais resiliente? Então, é uma altura... Pronto, para ganharmos estrutura. Eu não sou muito ligado ao Saturno. Portanto, para mim, é uma aprendizagem enorme. Mas acho que a lidar bem com isso. E tu? Ok. Eu também, por acaso, eu não sei se sou ligado ao Saturno. Tu é que sabes, porque tu olhas para nós e dizes-nos coisas. Não, não és muito, não. Não, pronto, eu não sei. Imagino que não. Mas também estou a gostar, está a ser uma aprendizagem. Estou a perceber... A descobrir coisas novas, a perceber também o que é que me custa mais. Mas eu acho que vai ser mesmo uma altura de transformação, não é? Temos que tentar tirar o melhor disto tudo e aproveitar ao máximo. E agora, eu queria-te começar a fazer uma pergunta, porque nós já falámos durante este período aqui de confinamento, porque estamos sempre a vir à memória. Quando nós fizemos, quando tu publicaste este livro, O Digo de Portugal, tu na altura falaste, que é um livro em que falas do papel importante que Portugal vai ter nos próximos tempos, e já lá vamos, mas na altura tu dissestes que ia haver realmente uma mudança de paradigma, que ia haver aqui qualquer coisa que ia abalar o mundo e a nossa ordem. E esta mudança é isto que nós estamos a viver? Agora, com a vida ou...? Sim, então, olha, se me permites, responderá-te a pergunta em duas partes, porque é uma pergunta que tem alguma complexidade. Olha, já agora já diz uma coisa. Eu acho que é a primeira vez que estou a fazer um live. É sério? Obrigada! Que bom! Eu acho que é a primeira vez que estou a usar o papel. Diz, diz, diz. Não, queria só dizer, às pessoas que nos estão a seguir e que estão cada vez a chegar mais, olha, a Cláudia está-nos aqui a dizer que não ligava o Saturno até à grande conjunção. E o que eu queria dizer é também para irem colocando as vossas dúvidas, as vossas questões, pois vão responder, está bem? Para não ser... A conversa é uma conversa entre nós todos. Mas então, olha, obrigada por aceitares e este ser o teu primeiro live. É verdade, é verdade. Então, olha, dependendo à tua pergunta, tem duas partes. Uma pergunta... Só essa pergunta... Eu podia estar aqui duas horas... Estava para o live. ...para perceber, para quem não está fora desta linguagem, cada ideia. Pronto, nós que estudamos a Astrologia temos um bocado a mania, a panca, como eu costumo dizer, dos ciclos. Pronto. Ou seja, interpretamos isto um bocado por ciclos. Eu venho de Economia, sou economista e fiquei espantado quando comecei a estudar a Astrologia e vi que os ciclos económicos eram mais facilmente compreendidos com a Astrologia do que os modelos econométricos que eu estudei na faculdade. Claro, essa foi uma das razões que me levou a ficar bastante entusiasmado e bastante apaixonado a querer investigar esta área. E, ao longo dos meus 20 anos de prática e investigação, eu tenho comprovado cada vez mais isso, ou seja, que os ciclos astrológicos estão completamente relacionados com os ciclos sociais e económicos. E este ano em particular, por 2020, é por demais evidente essa correlação. Para quem estuda minimamente a Astrologia, é demasiado óbvio, é demasiado claro. Então, o que é que aconteceu? Aconteceram aqui vários fenómenos, todos cruzados. O fenómeno número um é que o 2020 era o fim de um ciclo de 200 anos. De um ciclo de 200 anos de uma construção social em torno do paradigma, digamos assim, mais materialista. Pronto. Mais focado na produção em grande escala, na revolução industrial, na banca, etc. Portanto, este é o ponto de um, é o último ano de um ciclo de 200 anos. Sempre que 2021 é o primeiro ano de um novo ciclo de 200 anos, primeiro ano entre aspas, porque já houve aqui um ciclo interregno entre 1980 e 2000, que foi preparação neste ciclo de 2021 até 200 anos depois. Portanto, esse novo ciclo, ou seja, nós estamos a despedir, a dizer adeus, a vários modelos económicos, a vários modelos sociais e em que todas as despedidas são um bocadinho dolorosas, porque nós estamos um bocado apegados às nossas rotinas, às nossas formas de pensar, às nossas formas de trabalhar, às nossas formas de estar. Então, imagina o que... É aquilo que conhecemos, não é? Aquilo que nós conhecemos. Imagina o que é um apego de 200 anos, em que nós no ano temos de dizer tchau, tchau. A forma antiga de olhar para as coisas já não funciona bem. Então, o que é que é importante também perceber? Perceber o que é que é o novo ciclo. Se este é o velho, que está a acabar, qual é que é o novo que está a começar? Portanto, e o novo ciclo de 200 anos é muito focado no simbolismo do elemento ar. E essa transição já se vê, porque o elemento ar é basicamente o elemento do quê? É o elemento da internet, das redes sociais, da cultura de informação, da comunicação em grande escala, da comunicação instantânea, do telemarketing, da telescola, do home banking, dos serviços online. Portanto, e não só, das tecnologias renováveis, também da indústria espacial, obviamente e sobretudo a economia digital. Então, vou dar aqui o vosso exemplo, Leia. Leia, vocês trabalham com objetos físicos, são os livros. Sim, exato. E normalmente o que é que acontece? Faz a mesma que são de mil, dois mil, três mil, quatro mil livros, depois aquilo fica em stock e tem que enviar para os vários sítios e às vezes ficam com livros a mais em stock. Então, no vosso caso, Leia, imaginem que vocês são meus clientes. Eu dizia assim, meus amigos, vocês têm que se adaptar à nova época e na nova época têm que estar muito mais fortes no digital e no online. Por exemplo, se o vosso site, em termos de encomendas online, não está a funcionar bem, vocês têm que corrigir isso rapidamente, porque os autores vão começar a ter o canal individual, o canal próprio de venda. Portanto, isso é outra questão da nova era do ciclo de ar, que é, como tu reparaste, cada pessoa agora na internet que apareça tem uma janela de marketing, que é o seu site, que é a sua rede social, então pode começar a aprender diretamente os produtos. Hoje em dia, um miúdo que tem um bom canal de YouTube, pode ficar rico no instante. Então, essa também é uma característica do ar, sobretudo do ar de aquário, que é haver algum espaço para a individualidade. Então, por exemplo, as empresas que não se adaptem à economia digital, mesmo as empresas que a partir de já estão, têm produtos que são bons para a economia digital, como é o caso das editoras, por exemplo, para ser mais óbvio, mas têm que estar muito bem adaptados no online. Agora estou, eu acho que tiveste aí uma paragem, mas já está tudo bem. Por exemplo, no vosso caso, fazer printing on demand, ou seja, a medida que há pedidos e não fazer estoque acumulado. Ou seja, isto é um pequeno exemplo de como é que as empresas têm que adaptar, têm que se adaptar à economia digital. Portanto, mas isto para te dizer, então, voltando ao mesmo argumento, este é o argumento número um, fim do ciclo de 200 anos de Terra. Argumento número dois, era o ano de Saturno, era o ano triplo de Saturno. Portanto, e os anos de Saturno são anos duros, são anos de realismo, são anos de muitas vezes de crises económicas. O último ano triplo de Saturno que nós tivemos foi em 1929, que foi um ano da Grande Depressão. Ok. Ou seja, o condenamento triplo é, em três critérios diferentes, é Saturno que governa o ano. Portanto, é relativamente raro acontecer. Portanto, e os anos de Saturno são tipicamente recessivos, e são tipicamente anos em que morre gente mais velha, ou que acabam regimes muito longos, regimes políticos muito longos. O comum é, muitas vezes, acontecer morrerem velhos monarcas, ou morrerem velhos ditadores. Portanto, são coisas comuns que acontecem com anos de Saturno. Neste caso, o que é que está a morrer? Um sistema, ou seja, um sistema social, um sistema económico. Portanto, este era o segundo argumento. O terceiro argumento é que isto tudo se enquadra dentro de uma grande era de 2.100 anos. Era essa que já começou com a primavera árabe em 2011-2012, a chamada Era de Aquário, e que se acentua brutalmente a partir de 2021, e nomeadamente na véspera que é 2020. Ou seja, a partir do momento em que tivemos a altura de entrar em aquário, em março deste ano de 2020, já temos completamente a energia a ganhar forma dos próximos anos, num ciclo dos próximos 20 anos, quase desde 2021 a 2040, que é um ciclo brutalmente aquariano, aquariano ao mais alto nível. Portanto, eu te pergunto, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer tudo o que eu já te disse. Economia digital, indústria espacial e tecnologia renovável, redes sociais, internet, telemarketing, teleescola, teleserviços. Portanto, tudo isso, multimédia, tudo isso vai ser, já está a ser construído, já foi construído aos poucos, mas irá acentuar-se muito significativamente entre 2021 e 2040. Portanto, eu deito aqui vários argumentos, todos no mesmo sentido, ainda à escala mundial. Agora falta o argumento à escala nacional, está bem? Que eu vou agora apresentar muito rapidamente, e que é o meu livro que trata disso. E, portanto, sim, aqui está alguém a falar uma palavra para os aquarianos. Todos nós, nesta fase, sobretudo nestes três anos, entre 2020 e 2023, que é quando está vigente o trânsito de Saturno em Aquário, que tem a ver com toda esta história da pandemia, e que, portanto, implica que, depois já vamos falar sobre isso, vais-me perguntar sobre isso certamente à frente, mas que esta aprendizagem toda se acelera. Mas, voltando ao argumento de Portugal, o que acontece é que Portugal, por curiosidade, nestes anos todos, que já passaram desde 2016 a 2017, e, sobretudo, com o auge máximo em 2024, em 2039, está a viver aquilo que é o seu quarto auge histórico. Portanto, este quarto auge histórico, que eu explico no livro, o primeiro foi a chegada ao Algarve, o segundo foi a chegada às rotas ultramarinas e do Extremo Oriente, o terceiro foi a reforma com Balina, então nós estamos a chegar ao quarto auge histórico. Portanto, auge esse, que é um auge do sábio, ou seja, do velhote, e, portanto, não quer dizer que seja uma coisa sentida como expansível por toda a gente, até porque os outros três auge também tiveram problemas, também tiveram pestes, também tiveram pobreza, mesmo que nós, já posteriori, dissessemos, epá, aquela foi uma época histórica e gloriosa, como os descobrimentos, é verdade, mas mesmo no pico dos descobrimentos houve problemas, no Reinaldo de Montão Manuel houve pestes, e nem todas as pessoas ficaram propriamente ricas. Então, o facto de ser um quarto auge histórico não significa que isso seja obrigatoriamente bom para toda a gente, porque uma das coisas que vai acontecer nesta aceleração é que nós vamos ter que mudar rapidamente a nossa personalidade e adaptar-nos aqui a mudanças e estar disponível para isso, e se nós não fizermos, se nós não conseguimos ter essa capacidade de transformação interior, é obviamente que vamos ficar muito mais presos e muito mais para trás, e pode ser muito difícil. Portanto, quando eu digo quarto auge eu não estou a falar de mar de rosas, eu não estou a falar de uma época de Somba, a ficar à sombra da bananeira, tipo, à espera de colher os loucos, dos louros. Não. Há uma série de condições que Portugal se pode colocar numa posição estratégica no mundo. Isso já se viu nos últimos anos, com o crescimento do turismo, mais pessoas a virem cá viver, Portugal é visto de outra forma internacionalmente, os profissionais portugueses no mundo são reconhecidos em diversas áreas, não só nas áreas desportivas, e em termos até de orçamento, se atuam em 2020, da parte orçamental e económica as coisas também foram melhorando, mas há muito a melhorar, então a partir deste ano de 2020, com toda a desigualdade, muito mais, mas isso não implica que os próximos anos não possam ser na mesma, sobretudo em 2021 e por aí em diante, há-nos achar que muita coisa boa pode acontecer, coisa boa em termos de consciência, em termos de novos paradigmas intelectuais, sobretudo, porque aquário é uma energia intelectual que pode proporcionar inclusivamente uma revolução na própria filosofia de viver, das pessoas pensarem. Por exemplo, há uma corrente que vocês na leia falam muito e consta muito em voga, que é a corrente do coaching. E o coaching não é nada mais, nada menos, do que um reaproveitamento do antigo método socrático de reflexão, ou seja, é filosofia grega aplicada no moderno, portanto não é uma invenção propriamente dita moderna, é uma nova roupa, um novo nome, a que se dá um título assim mais composo em inglês, mas o método já desde o filósofo Sócrates que existia, ok, só que agora está a ser vivido com mais, pronto, com mais clareza. E portanto, tudo que tem a ver com a forma com que nós gerimos o nosso pensamento, a nossa mente e que colocamos os nossos objetivos, a importância que tem a própria programação da mente e do subconsciente, a mentalidade positiva, tudo isso é, digamos assim, consonante com o arquétipo de aquário e é isso que também está em causa. Não é só dos evaluamentos científicos no aspecto da ciência física propriamente dita, mas da própria psicologia positiva e do estudo do cérebro do ser humano. Então, desculpa lá, estendi-me imenso a resposta. Não, está lá, estou a falar, estou a falar de trabalho também. Só para dizer que há aqui duas coisas que convergem. Um, são os ciclos mundiais, que todos convergem para um ciclo do elemento A e particularmente o ciclo de aquário, que tem tudo a ver com aquilo que eu referi. E com mais coisas, se virmos a uma perspectiva de mais a 100 anos, 200, 300 anos, há muito mais coisas para o que posso falar. Se quiseres eu posso falar sobre o que eu penso sobre isso. Mas, por um lado. Por outro lado, isso converte com os, por acaso, de aquário do próprio país. O que quer dizer que o país está preparado para conseguir tirar partido desta oportunidade que é esta crise e nos próximos 3, 4, 5, a 15 anos ainda poder trazer à tona grandes verdades filosóficas, políticas, científicas que possam ajudar o mundo. Eu podia estender quais, mas eu sei que tens mais perguntas. Portanto, força. Não, mas uma das questões relacionadas exatamente com o papel de Portugal é que, ao longo desta crise com o Covid, Portugal está a ser elogiado pela maneira como está a lidar com a doença, com as medidas que tomou, etc. Portanto, estamos a ser elogiados a nível mundial. Isso já é um primeiro sinal de que nos vamos conseguir adaptar aos tempos, de vamos ter um papel importante? Sem dúvida, eu acho que é um bom sinal. Ou seja, o facto tem gerido relativamente bem esta crise, embora, na minha opinião... Não vamos falar antes do tempo, não é? Talvez alguns países pudessem ter gerido melhor. Nomeadamente, penso eu que a Suécia talvez tenha tido uma posição mais inteligente do que os outros países todos. Mas nós, para a informação que havia, acho que tomámos as melhores opções que era possível. Tendo ao pé de Espanha e de Itália, não é? Com tudo o que... Exatamente, aprendemos com eles e acho que, tendo em conta o contexto, o que se sabe, porque eu acho que ainda poucas coisas sabem, ainda está muito tudo quente, a areia ainda está muito no ar, ainda não pousou, portanto ainda há muita coisa para ter que estudar sobre o fenómeno social do Covid, se não foram aí medidas exageradas, porque há coisas que aparentemente ilógicas, como não podemos ir para a praia quando é o sol e a vitamina D que curam o Covid, portanto, há aqui uma série de coisas que ainda não estão muito óbvias, a pessoa põe as máscaras, a pessoa respira plástico, respira produtos químicos, que está há muito tempo com a máscara, há coisas que não fazem muito sentido. Mas isso há de ser dissecado e há de ser refletido com um bocadinho mais de tempo. Mas, para dizer que sim, já é um sintoma o facto de sermos elogiados pelo facto de como gerimos a crise. Mas, eu estou convicto que há mais respostas portuguesas, de certa forma, como se tem visto talvez timidamente pelo facto de termos um secretário-geral da ONU português, um presidente do Eurogrupo português, a personalidade mais mediática no mundo neste momento é uma solidariedade portuguesa. Exato, o Cristiano Ronaldo, não é? Exatamente, como é que é possível, não é? É um português vindo ao Funchal que é a personalidade com mais fãs nas redes sociais que, por sua vez, são o instrumento número um de marketing no mundo. E, portanto, já para não falar de outras coisas. Portanto, à nossa escala, atendendo ao nosso tamanho, é óbvio que têm acontecido coisas muito engraçadas. Mas eu acredito o facto de termos tido, por exemplo, a Web Summit em Portugal durante bastante tempo, vários prémios de turismo até agora. Portanto, não é esta crise que vai deitar isto tudo abaixo e tudo a perder. Só que nós temos que aprender agora que há coisas mais importantes do que o lazer. ou seja, Portugal tem vivido muito em torno do lazer, nomeadamente o turismo. E nós temos a cabeça para perceber que a evolução de consciência do ser humano não passa só pelo prazer imediato. Pelo prazer de beber uma cerveja, pelo prazer de ir para uma praia e não pensar nas consequências. Portugal, ou seja, nós temos que ter realmente uma tomada de consciência espiritual. Não basta estarmos aqui a querer curtir as praias e curtir o turismo e temos os turistas a ver. Não basta isso. Isso é muito superficial. O que é necessário, o que é exigido é uma verdadeira catarse, uma crise de consciência. E para isso, infelizmente, na minha opinião, tinha que haver uma chapada como esta do Covid. Para as pessoas que não podem ir para restaurantes, não podem ver o futebol, não podem simplesmente estar a curtir. São obrigadas a refletir. São obrigadas a pensar. E, portanto, nós temos que tomar esta responsabilidade do tal ano de Saturno, que é um ano a sério, não é um ano para brincadeiras, e levar a sério a nossa vida. E percebemos que temos uma verdadeira profundidade filosófica em relação à nossa vida. Para não caminharmos pela vida com uma superficialidade, ou tudo bem, ai que giro, eu viajar para Punta Cana, ai que giro a viajar para o México, ai que giro a ir para a praia da Caparica, ai que giro agora em um restaurante de Novo Cabril, ai que giro em um sunset. Não, não basta isso, não basta. Isso é muito importante, curtir a vida. Mas nós temos que ter noção das nossas consequências para o ambiente, o que é que andamos a fazer aos animais, o que é que andamos a fazer uns aos outros no mundo com tantas desigualdades. Portanto, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar se existe vida para além da morte. Nós temos que pensar se somos só isto, só esta componente da carne. Então é tudo isso que nós temos que nos questionar e pensar nos próximos anos. se é isto nos limites que nós temos para a nossa vida ou se podemos ir muito além desses limites. Portanto, desculpa lá, agora excedi-me um bocado. Mas pronto. Não, estás à vontade. Vou dizer que o que este ano também trouxe de aprendizagem, que também tem a ver com qualquer tipo de aquário, graças a Deus um signo de suprema inteligência é nós temos que elevar a nossa mente e nós temos que furar a pedra dos nossos limites e das nossas crenças e perceber a nossa verdadeira essência espiritual e a nossa verdadeira essência ilimitada. E, portanto, temos que pensar nas coisas e refletir nas coisas. E, a bem ou a mal, nós tivemos que levar este chapadão monumental do Covid para cairmos na real e começamos a pensar nas coisas. Se quiseres, agora falo tecnologia, porque é que isto tem a ver também com a tecnologia um bocadinho mais detalhada. Por favor. Eu estou à espera das tuas perguntas, não me quero alongar, porque eu começo a falar nas coisas e depois entusiasmo. Olha, eu se calhar vou apagar, porque já há aqui algumas pessoas a colocarem-nos questões e queria aproveitar algumas das questões delas. A Foxy Beluga, que é a nossa Rosário, pergunta se Portugal vai ter um papel importante como mediador nas tensões internacionais. Pronto, isso é uma excelente pergunta e a resposta é, na minha opinião, sim. Portugal tem todas as condições para poder, através das suas individualidades e corpos políticos, poder ter um papel de mediação que é muito importante. E porquê? Por várias razões. A primeira razão é que Portugal tem uma característica, os portugueses em si, uma característica muito plástica e muito adaptável. Ou seja, adaptam-se muito facilmente às outras linguagens e aos outros povos. Isso é historicamente comprovado. Porque nós, por exemplo, quando fizemos os descobrimentos, não fizemos só os descobrimentos. Fizemos a mis, nunca sei a palavra certa, mas fizemos a misinização das raças e acabámos por ter, somos os poucos povos para onde nós navegámos. Por exemplo, estamos espalhados nos cinco continentes. Conseguimos aprender outras línguas rapidamente. Portanto, há uma característica inacta que é de adaptação aos outros povos. Depois, há outras características muito boas, que é, somos um povo ao mesmo tempo simpático, ou seja, é uma das características que os portugueses mais nos apontam, que é um povo acolhedor. Mas, por outro lado, somos um povo inteligente. Ou seja, que é capaz, quando está pressionado, de criar invenções bastante inteligentes. Daí que o número de patentes portuguesas é per capita elevadíssimo. E daí que aquela questão das navegações, e da navegação pelas estrelas e pelos astrolábios e tudo isso, também é uma prova da inteligência. Ou seja, nós articulamos dois lados, que é o feminino, da simpatia e do amor e da empatia, versus o da inteligência e da masculinidade, nesse aspecto da coragem, que foi, por exemplo, do ato das navegações, que é, portanto, uma característica também única nos povos, que é ser, pronto, que é um povo completo em si. Eu chamo-me o povo dos cinco elementos, vá, digamos assim, por isso é que é o povo do Quinto Império. E, portanto, nós temos essa capacidade de adaptação aos outros povos. Temos uma grande... grande compulsão em termos das características do eu. E, para aliar a isso, temos, fazemos pontos históricos com os vários continentes, o que também dá jeito, ter a ponta histórica de Macau com a China, ter a ponta histórica do Brasil com a América do Sul, ter a ponta histórica com a África. Portanto, temos um pezinho em cada lado e países estratégicos ligados a nós historicamente a cada lado e, que se dirigem no topo do bolo, não somos grandes em termos de tamanho de povo o suficiente para que os outros se sintam militarmente ameaçados. Ou seja, como só temos 10 milhões, não vamos invadir nenhum povo. Agora, já da Alemanha... Agora sim, acho que houve uma pausa. Houve uma pausa. Mesmo a própria França, toda a gente se lembra das invasões napoleónicas, certo? Portanto, é assim, a vantagem de ser um povo pequeno também é esta, é que também ninguém espera que nós tenhamos uma perspetiva imperialista no sentido militar, faço-me entender. Então, estes são os diversos argumentos que favorecem. O facto, sobretudo, nós estamos integrados na União Europeia, é o ecossistema ideal para nós conseguirmos expressar esse lado cosmopolita e multicultural. E, portanto, não é à toa que já houve um presidente da União Europeia português e que agora é um presidente do Eurogrupo português e que é um presidente das Nações Unidas português. Portanto, porquê? Porque tem a ver com estas características todas que o português naturalmente tem naquele seu lado mais simpático e de boa vontade, mas ao mesmo tempo, às vezes, um bocadinho chico e esperto, acaba por ter aqui uma série de características que favorecem esse potencial. Pronto, e o que é que ao mesmo tempo completa aqui este figurino? É que ainda por cima, para além dessas características, estamos no tal quarto auge histórico. Porque, como eu explico, no tal livro nós temos ciclos precisos de 256 anos. Portanto, não é difícil perceber esse auge a acontecer. Agora, ninguém espera que sejam auge de favas contadas e de rosas aqui sem fazer nada. Não, vai ligar a um salto de consciência brutal e são lançadas sementes daquilo que vai ser a civilização mundial daqui a 150 anos, que basicamente, na minha opinião, é uma União Europeia estendida ao mundo inteiro, inclusive ao mundo árabe. Como assim? Portanto, na minha perspectiva, o que vai acontecer é que podem acontecer uma série de descobertas a nível do funcionamento da psicologia humana, da própria espiritualidade, etc, etc, da ciência. Mas, para além disso, politicamente, é muito importante que a União Europeia se consiga juntar e unir e tenha solidariedade. Porquê? Porque é o tubo de ensaio para um plano que é a união política da Terra toda. Ou seja, dos países do mundo. Só que isso, como deve-se calcular, é uma coisa que demora imenso tempo. É difícil. Pelos meus cálculos, isso vai demorar para aí 160 anos ou 150 anos a ficar mais completo. Até termos, por exemplo, uma Israel a fazer parte de uma União Europeia, entre aspas, ao mesmo tempo com uma Arábia Saudita, imagina a estranheza disto, ao mesmo tempo com os Estados Unidos. Portanto, isto seria uma espécie de União Mundial. Mas eu acho, pelos meus cálculos, que só daqui a 150 anos é que isso está pronto. E, portanto, só que alguém tem que dar o mote. E quem é que tem que dar o mote? É a União Europeia. Liderada por quem? Em parte, pelo pensamento e pelo exemplo português. Porquê? Porque é um povo universal. É um povo universal. E, portanto, aliás, se calhar é o primeiro povo universal do mundo. Portanto, se é um povo que pode ajudar a fazer este primeiro projeto europeu, são os portugueses. E, portanto, esta é a minha opinião. E não quer dizer que não haja uma crise europeia agora neste ano. Mas é a minha perspetiva. Mas era essa a minha questão. É uma ótima perspetiva que tu tens, sobretudo quando a União Europeia vai estar debaixo de fogo neste ano, não é? Agora vão ter que se unir, ver se conseguem unir ou não, para responder à crise económica e às várias crises sociais que vêm aí por causa do Covid-19. A União Europeia agora tem duas hipóteses. Ou se desintegra completamente, que é uma coisa. Ou renasce em termos de solidariedade e de força e, nesse aspecto, até pode-se tornar um bastião moral do mundo. Como já já foi calculado, os Estados Unidos demitiram-se de qualquer liderança moral do mundo, a partir do momento em que elegeram Donald Trump. A China, de moralidade, é melhor nem falar sobre isso. E, portanto, o único corpo político mundial que, neste momento, ainda tem valores de solidariedade, de ecologia, minimamente, não é que esteja perfeito porque não está e tem montanhas de coisas a trabalhar. Na minha opinião, eu há alguns anos não tinha esta opinião. Eu há alguns anos achava que a União Europeia era só desgraça. Mas, hoje em dia, já tenho uma opinião diferente. E a opinião que eu tenho é que, por acaso, é importante e é importante haver esta mistura de suecos com finlandeses, com belgas. Esta mistura é importante porque é isto que se espera para a aprendizagem da raça humana como um todo. É que os povos consigam dialogar, integrar e cooperar e não andam todos. Porquê é que a União Europeia foi feita? Para evitar as grandes guerras. Estás a perceber? Ou seja, é muito importante porque é o princípio oposto às grandes guerras, que é o princípio do diálogo. E Portugal tem que ter uma carta importante neste mesmo processo. Portanto, eu acho que este é o potencial. Se vamos conseguir cumprir ou não, não sei. Eu acredito que sim. Mas é importante que tenha vantagem. Eu espero que sim. Estou contigo. Adoro a tua perspectiva e a tua opinião. Olha, queria também aproveitar. A Cláudia Carvalho já tinha colocado aqui algumas questões. Deixa-me ver se leio uma dela. Está a dizer-se. Esta nossa perspectiva de Portugal universal deve-se ao facto da Fundação de Portugal estar sob o signo de peixe. Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Faz todo o sentido. E eu já respondi o meu livro. Portanto, comprem o livro para ver a resposta a esta pergunta. De novo, apesar de aparecer ao contrário, é o Zodíaco de Portugal. Está à venda em todas as livrarias. Comprei a carta também. Que é uma base da astrologia. Também vale muito a pena. Portanto, e responder à pergunta. É o seguinte. Vocês vão ouvir, provavelmente, nos meios astrológicos, muitas pessoas a dizer que Portugal era o signo de peixe e que Portugal nasceu sob o signo de peixe historicamente. E, da minha opinião, a segunda, digamos assim, parte desta premissa é falsa. Ou seja, historicamente, Portugal não nasceu sob o signo de peixe. Quando eu digo historicamente, estamos a falar de Portugal que nasceu com Dom Afonso Henriques. Agora, o facto de Portugal, Dom Afonso Henriques, ou Portugal com esta língua, com esta cultura, com estes hábitos, não ser especificamente o signo solar peixes, não quer dizer que a região onde Portugal está, e que já existia antes de Portugal ser Portugal, com os lusitanos, com os celtas, com os iberos, e há quem diga com os atlantes, como num livro recente do António Quadros, publicado pelo António Quadros, que já morreu há muito tempo, mas, ou seja, Portugal, enquanto região, faz todo o sentido dizer que tem ressonância com qualquer tipo de peixes. Mas este Portugal histórico específico, com esta língua e com esta história, desde Dom Afonso Henriques, é caranguejo historicamente fundado na Batalha de São Mamete, com uma energia de Neptuno colossal, porque Neptuno estava mesmo num ponto, num ponto nevralgico do mapa, que é o ascendente e em quadratura ao Sol. Portanto, a influência, ou melhor, a presença de Neptuno, o planeta mais associado a peixes, é, digamos que assim, reforça esse tom pixiano, sebastiânico, mas de uma forma diferente. Portanto, eu lamento desiludir quem acha que Portugal é historicamente o signo solar peixes, historicamente é do signo solar cananguejo, com uma influência de Neptuno gigantesca e com energia de peixes ressonante, com toda a história antes de Portugal ser Portugal, desde os atlantes até agora aos portugueses da União Europeia. Portanto, vou responder à pergunta. Mais perguntas? Bom, olha, a Cláudia está a dizer que compreendeu, ainda bem que esclareceste. Aqui a Sara Ribeiro pergunta se nós estamos a entrar numa nova, se vai haver uma nova ordem mundial, se estamos a entrar nesta nova ordem. Bom, Sara Ribeiro, é assim, eu pego por vezes pelo sentido de ingenuidade e otimismo. Portanto, eu tenho um lado, talvez um bocadinho, cândido em termos de inocência e ingenuidade em relação ao mundo. Sendo um bocadinho mais realista, eu tenho que partir do princípio que o ser humano também tem um lado de sombra e que é muito maléfico. Então, eu acho que nós temos que estar sempre atentos, nunca é demais, estar com um olho no burro, como é que é? Como é que se diz? Um olho no cigano e outro no burro. Portanto, há um deitado assim para si. Há um lembrar, há um lembrar. Mas é assim, um deitado para si. Ou seja, temos que estar sempre desconfiados porque a verdade é que as novas tecnologias e a concentração de poder nas grandes empresas tecnológicas, como o Facebook e o Google, entre outros, e no YouTube, tem inerente uma tentação gigante que é a tentação de controle, manipulação de informação. Um olho no burro e outro no cigano. Assim é que é. Portanto, nós temos que estar sempre atentos à manipulação da informação e procurar fontes de informação diversas. Por exemplo, a televisão, na minha opinião, tem sido inacreditável pela negativa, a repetição de informação sempre no mesmo tom. Ou seja, sempre que se há noticiários é sobre mortes e mortes e mortes e mortes e mortes e Covid e mortes e mortes e mortes. Nunca se fala sobre imunidade, nunca se fala sobre coisas positivas, ou raramente se fala sobre coisas positivas. Isto é uma lavagem ao cérebro tremenda. Ou seja, não sei se é voluntário ou involuntário, mas é por demais este ciclo visto. Portanto, nós temos que ter acesso, mesmo que sejam as teorias da conspiração e investigá-las, porque uma das coisas que a Herá de Aquário também vem dizer é a importância de nós sermos refilões. Ou seja, a importância de nós usarmos a nossa voz e contestarmos aquilo que nos é dito. Portanto, Aquário não é um signo necessariamente pacífico, é um signo refilão, argumentativo, inteligente, sindicalista, altamente sindicalista e, portanto, de revolta. E, portanto, nós temos, enquanto povo, que se unir para contestar e para afirmarmos a democracia e a verdadeira liberdade. Portanto, o facto de ser uma Era de Aquário é uma era de revolução em potencial, de revolução da população, usando as redes sociais e as tecnologias de informação não para ser manipulado, mas para ser esclarecido e para impor o seu poder. Só para teres uma ideia, só para teres uma ideia, Tânia, quando eu digo que era de Aquário que começou em 2011, 2012, é por razões técnicas astrológicas que agora não vou explicar, mas só para te referir que o que aconteceu, que na altura foi Primavera Árabe, que foi o fim de regimes de 40 anos de poder em toda a Arábia, digamos assim, para dar uma trilha mais generalista, mas foi provocado pela revolta das pessoas que foram, que se uniram através das redes sociais e da internet. Portanto, precisaram passar a informação e ficar revoltadas conforme estavam a ser tratadas certas pessoas e, portanto, que se revoltaram contra os Estados e que os derrubaram. Portanto, este é um princípio importante. Ou seja, as redes sociais e a internet têm também duas facetas. Uma faceta é, se nós engolirmos tudo sem repilar, vamos ser completamente manipulados, completamente escravizados e dominados. Se, pelo contrário, nós estivermos atentos à informação e soubemos querer saber mais, e querer comunicar e querer ouvir e querer se, pronto, então, e sabemos impor a nossa vontade e a nossa voz. Pronto, aí então temos a oportunidade de fazer verdadeiras revoluções, mas não podemos ser tantos. Não podemos ser tantos. Aquário é um signo associado, tradicionalmente, a Saturno, que é um planeta, por natureza, altamente desconfiado e altamente frio. Portanto, nós temos que ser desconfiados e, talvez, frios, muitas vezes. Não podemos aceitar que é tudo shanty-shanty e zen e que vai tudo aparecer e vamos ser todos amiguinhos. Infelizmente, vai ter que ser uma coisa de contestação e de revolta. Portanto, temos que escrever artigos, temos que fazer vídeos, temos que fazer associações, temos que fazer reivindicações, petições, temos que fazer, se calhar, sindicatos, temos que fazer partidos, temos que fazer tudo isso. Olha, isto foi, então, porque estão aqui a fazermos uma pergunta que eu acho que foi muito no seguimento disto que estás a dizer. A Rosário está a perguntar quais são os perigos, então, do controle da população por causa das tecnologias. Vem um pouco no seguimento disto. Quais são os? Os perigos do controle da população, nós sermos controlados por causa das novas tecnologias, as grandes empresas, a Cláudia, por exemplo, está a dizer que há muitas fake news, etc. É sim. Sempre houve tentativa de poder controlar os povos. Antes acontecia pela Inquisição, ou pela censura, ou pelos exércitos. Sempre houve, na história da humanidade, esse culto do monopólio do poder. Portanto, o que se passa aqui é outra escala, com outros instrumentos, com outras ferramentas. Também pode haver tentativa de monopólio do poder. E, então, o que pode acontecer é filtrar a informação que interessa, para nós consumirmos aquilo que nos interessa e decidirmos aquilo que lhes interessa. E, portanto, pode haver uma lavagem ao férbrio discriminal. E pode haver três ou quatro ou seis pessoas no mundo inteiro a mandar em toda a gente. E a conseguir orientar, manietar completamente as massas, criando um estado de ilusão sobre a realidade. Portanto, eu acho que isso é uma possibilidade forte. ainda por cima, tendo em conta que podemos ter a inteligência artificial a ser capaz de criar sistemas de vigilância muito mais desenvolvidos. Repara, Tânia, tudo o que tu fazes pode estar a ser vigiada neste momento. Claro, todos nos estão a ouvir, não é? Tudo o que tu fazes está a ser vigiado. Portanto, é bastante fácil, eu diria, de haver uma capacidade de controle e de manipulação em grande escala. Portanto, acho que temos que estar atentos e criar, enquanto comunidade, maneiras de combater esta tentação que de certeza já está a haver e que, não sei se algumas coisas desta pandemia já não serão essa mesma tentativa de manipulação. Ok. Olha, aqui a... Deixa-me só ver, tenho que voltar um bocadinho acima. A Joana Leite está a dizer que é cada vez mais importante ler, conhecer, questionar de forma sábia. E o que eu te queria perguntar é, estamos a falar desta nova era de Aquarius, na qual vamos entrar. Tu já falaste um pouco a nível global, dos países, da importância da tecnologia. E nós, enquanto cidadãos, para cada um de nós, o que é que esta era nos vai trazer? Esta era vai trazer aquilo que nós tivemos dispostos a lutar por conquistar. Ou seja, Tânia, uma coisa evidente é, todos vamos ter nos próximos três anos que nos adaptar brutalmente ao teletrabalho. Ok. Essa é a primeira sugestão, é mais do que óbvia, mas eu não tenho que sugerir, eu tenho que lhe reforçar. Porque Saturno acabou de entrar em Aquarius, vai lá estar há dois a três anos, e tendo em conta todo esse cenário do Covid e da pandemia, é possível que isto seja ainda, que há durante os próximos três anos ainda alguma reparação de fronteiras e a casa roubada, trancas na porta. Ou seja, vai haver muito mais sistemas de backup para que, se acontecer uma coisa parecida, de tal maneira foi o susto, nós vamos ter que estar preparados para, ou seja, eu acho que a sociedade vai se querer preparar para não ser apanhada, desprevenida em próximas ocasiões. E estes próximos dois, três anos, acho que pode haver um desenvolvimento do teletrabalho e tudo o que é comércio online, brutal. Portanto, a primeira coisa que eu sugiro é isto, adaptação a teletrabalho e comércio online. Portanto, a segunda coisa é autoconhecimento. As pessoas começarem-se a questionar e não viverem só para o prazer imediato, só para consumir e para curtir a vida sem pensarem sobre a vida. Então, ou seja, é como se agora as coisas fossem mais a sério. Tivemos 40 anos, cuja tónica foi bastante, no planeta Vênus, que é o planeta, no fundo, do prazer, e a partir de agora vamos ter 20 e tal anos, 21 anos, 20 anos, cuja tónica é de Saturno. Portanto, e Saturno não brinca em serviço. Então, a lógica vai ser um bocadinho mais realista. Então, nós temos que ter que ultrapassar os nossos limites, ter muito bem definidos os nossos objetivos, ser mais ambiciosos, ser realistas, responsáveis socialmente, saber e funcionar enquanto comunidade, nas diversos entrosamentos do Estado, com as empresas, etc. Portanto, vamos ter um desafio de integração e participação e colaboração social e comunitária, muito além daquilo que já tivemos. Nesse aspecto é uma oportunidade espetacular. E, portanto, esta é a tua pergunta, não é? O que é que individualmente... Era, era. Portanto, é por aí. Eu queria perguntar se há signos que estão mais bem preparados para enfrentar isto do que outros. Vamos lá ver. Pronto. É assim, este ano, por exemplo, os signos mais introvertidos... Vamos lá ver. É uma pergunta... Uma boa pergunta. É assim, os signos de fogo estão preparados para tudo, basicamente. Estão preparados para que caia o mundo e que haja aqui terremotos. Aguentam tudo e mais alguma coisa. Portanto, em pouco tempo, começam a dar a volta ao texto. E, de certeza, que a maioria das pessoas de fogo não cumpriram as regras aqui do confinamento porque eles são incapazes de estar em casa há muito tempo. Olha, que eu dei o meu melhor, João. Não é na natureza do fogo estar parado em casa, muito menos. Então, duvido e parabéns deles que eles o tivessem feito. Os signos de ar, teoricamente, seriam dos mais bem preparados num aspecto em que têm mais facilidade de ligação às novas tecnologias. Só que, por outro lado, só que, por outro lado, também são aqueles que sufocam mais estar fechados e sufocam mais não ver gente. Então, eu acho que, paradoxalmente, os signos de ar são os menos preparados para esta fase. Porque, embora gostem de novas tecnologias, odeiam estar fechados e odeiam não ter... O ar de aquário não é só o ar de gêmeos nem o ar de balança. O ar de gêmeos é ter aqui as pessoas perto, a falar, os irmãos, as pessoas da família. O ar de balança é ter gente e sair, etc. O ar de aquário, portanto, é um bocadinho mais isto que estamos a ver, que é conhecer através do Zoom, através das teleconferências. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo o ar, nem de todo o ar, mas é aquilo que deve ter sido mais difícil. A Terra gosta de rotinas e de trabalhar. Portanto, certamente se adapta a trabalhar em rotinas. Embora não goste muito de mudar, portanto, vai ter que se adaptar às novas rotinas de trabalho. Mas eu acho que, se calhar, são aqueles que menos mal viveram, ter que fazer sempre um dia-a-dia muito parecido a trabalhar ou a trabalhar em casa. E, finalmente, a água. A água, sinceramente, tem menos resistência a quase tudo. E, portanto, desculpa por dizer isto tão abertamente, mas a água deprime-se com alguma facilidade, independentemente do problema. Então, se a água pode absorver muito o clima energético, porque se a água ouve muito noticiário, é caminho andado para a desgraça. Então, eu espero que a água consiga ver outras coisas e ler outras coisas. Mas, teoricamente, a água gosta de estar em casa. Então, depende com quem é que está dentro de casa. Se está com a família, ótimo. Se está sozinha, péssimo. E pode-se deprimir. Portanto, a água, nesse aspecto, é muito variável como é que se lida com esta situação. O facto de estar em isolamento em si, ou estar mais que em casa, em si, não é um problema para a água. O problema é se não está com pessoas de quem gosta ou se está sozinha. Aí, pode haver tendência depressiva. Portanto, resumindo e baralhando, eu acho que aqueles com mais desafio em lidar com isto, apesar de tudo, de ser um ciclo dar, é o ar e a água, especificamente o confinamento em casa e o ter que sair a conta gotas e não poder ter vida social. Acho eu. Mas, não é nada. mas é muito interessante. Olha, então agora queria-te fazer a pergunta do Euro Milhões e que quem nos chega já está a fazer que é a Helena Isabel e nomeadamente a Helena Isabel e a Maria, a nossa Maria de França. Olá, Maria. Tudo bem? Estão a perguntar quando é que a pandemia vai melhorar, nomeadamente em Portugal, e se vamos ter uma segunda vaga ou novas vagas. Tens uma mensagem de esperança para nós? É uma boa pergunta e já agora deixa-me só... Houve aqui uma participante que perguntou se este live está a ser gravado. Eu tenho a mesma pergunta a fazer. Olha, é assim, este live vai ficar disponível 24 horas nas stories, está bem? E, teoricamente, está a ser lançada uma função, mas que eu ainda não tenho acesso. Portanto, não sei se em Portugal já está, que é de gravar mesmo. Eu vou tentar, mas não tenho a certeza se vou conseguir porque nos anteriores não consegui. Está bem? Durante 24 horas vai estar disponível, eu vou-te mandar, mas não sei se vai ficar a seguir. É pá, eu acho que é uma pena, mas tudo bem. Olha, respondendo à tua pergunta... mas é o problema do Instagram. Diz, diz? O problema do próprio Instagram. Ah, do próprio Instagram, está bem. Então, olha, respondendo à tua pergunta, eu acho que, já tive a oportunidade de falar sobre isso no meu site, no meu artigo e num vídeo no YouTube, portanto, mantenho o que disse em Março, a início de Março, que é, eu acho que isto vai aliviar uma pessoa que ensina a gravar, que é You Soup to You Rats. Mas estão a pôr aqui nestes comentários? Estão a pôr nestes comentários. Há aqui uma colega que diz que ensina a gravar no Instagram. Ótimo, por favor. Eu peço para tu ligares antes de terminar as 24 horas. Está bem, está bem. Porque eu não percebo bem o nome. It's up to you, it's up to you, Rates. Deve ser a Raquel. É Raquel. Eu não sei. Nossa Raquel, a Raquel é em seguida. Obrigado, Raquel. Portanto, respondendo à tua pergunta, eu acho que isto no verão vai aliviar-se significativamente. Ou seja, que não vamos ter praticamente nada a partir de, sobretudo, eu acho que até meio de junho, isto ainda vai estar aqui com alguns medos, a partir de meio de junho e sobretudo a partir de meio de julho até meio de setembro, acho que isto pode retornar muito à normalidade. portanto, acho que ainda vamos ter aí um verão, um verão pelo menos de um mês e pouco para aproveitar bem. Agora, também acho que quando voltar setembro ou outubro vão voltar algumas preocupações. Se calhar não tanto quando foi o choque que aconteceu, mas acho que vão voltar algumas preocupações. A partir de outubro, a partir de novembro. Portanto, acho que vai haver um bocadinho de receio e durante os próximos dois anos e meio eu acho que as pessoas ainda vão estar um bocadinho com alguma apreensão, não tanto como já foi março, mas com mais mecanismos de defesa e de salvaguarda. Portanto, acho que vai ser há mais ou menos esse tempo. Ou seja, acho que neste verão já vai haver um alívio imenso que a partir do outubro é possível que as coisas retornem às preocupações, mas não tão graves como já foi e numa coisa tipo, eu acho 50% das pessoas que agora ficaram a trabalhar em casa e que não trabalhavam em casa provavelmente vão continuar a trabalhar em casa a partir de outubro. Talvez 50, 40% das pessoas que não trabalhavam em casa e que passaram a trabalhar com isto poderão continuar a trabalhar a partir de outubro durante um ano e meio e dois. Portanto, é o que eu acho. É o que eu acho. Ok. Porque acho a partir de outubro poderá não se dissipar completamente. Não se dissipar completamente eu estou dizendo em dois, três anos. Pode haver uma preocupação e de apreensão. Mas já que já agora se me permites o outro lado da moeda que era o lado da ecologia se não fosse isto isto pode ter sido o balão de oxigênio para nós formos a cabeça no lugar e vemos o que é que andamos a fazer. Sem dúvida. E se calhar um ano ou dois ou três meses não chega para que eu ouvi dizer que houve um baby boom de algumas espécies entre março e abril o que é uma ótima notícia. Já houve em vários pontos do planeta sítios que estão limpos como não estavam há 30 ou 40 anos isto é uma boa notícia só que tu já sabes se isto de repente tudo se levantasse voltava ao normal no instante. Portanto, tem que se aproveitar isto para fazer uma revolução ecológica e por isso é que por um lado a inteligência infinita do universo nos vai colocar esta ameaça da pandemia durante dois ou três anos que por um lado nesse aspecto é bem-vinda. É para o planeta se regenerar, não é? Para nós continuarmos cá no fundo. Exatamente. Não? Olha, a Susana Almeida a nossa Susana está aqui a colocar uma pergunta está a perguntar se com este novo ciclo se a sociedade vai começar a ver a Astrologia como uma fonte de autoconhecimento. Epá, eu assim o espero não só a Astrologia mas o coaching também a Astrologia em si também tem que se revolucionar porque normalmente as pessoas que trabalham em Astrologia também têm uma forma de pensar um pouco antiquada e também têm que mudar a sua postura perante o público e perante o mercado e se fizerem isso eu acho que a Astrologia pode ter uma explosão brutal. Aliás, já está a ter em termos de aplicações digitais em procura de informação na internet já está a ter uma procura se fores ver o mercado do YouTube da Astrologia é absolutamente gigantesco. Se fores ver os blogs de artigos também é enorme. Se fores ver o que as pessoas pesquisam da Astrologia continua viva e fresca da Silva. Agora, tem que se aplicar uma filosofia mais perto do coaching e mais positiva em termos do livre-arbítrio e não perdendo a componente técnica mas se os Astrologos conseguirem fazer isto graças a Ana Cristina Santos se os Astrologos conseguirem fazer isto então pode ser uma peça revolucionária mesmo. A Ana Cristina Santos está aqui a dizer que o Livra Carta ajuda muito neste processo. Se Deus quiser se Deus quiser eu e a Lua de Papel vamos publicar espero eu mais um livro se Deus quiser Que bom! Que bom! Entre este ano e o próximo que eu acho São informações em primeira mão atenção a própria Lua de Papel está a saber acho que vai ser uma pedrada no chá espetacular 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 já faz parte da educação pública nacional sem saber que é Astrologia e que a partir de muito em breve se vai saber como e porquê portanto já faz parte dos currículos escolares portugueses à Astrologia é preciso é a peça que faltava para descodificar e para saber essa verdade portanto isto pode ser uma pedrada no chá que assim eu espero Que bom! Tanta gente está a aplaudir e feliz com esta tua notícia com essa ideia e uma das perguntas que eu tinha de fazer olha vou-te avisar o Instagram deixa-nos falar uma hora depois acabamos podemos recomeçar ou então acaba temos mais três minutos não é? Pronto o que eu queria dizer o que eu queria perguntar era eu tinha duas questões primeiro perguntar se mais alguém tem alguma questão que queira colocar houve algumas que ficaram por responder peço desculpa mas isto vai passando tão depressa mas se quiserem fazer uma última pergunta força não a minha pergunta e que é uma pergunta da Rosária que eu acho muito interessante é se tens alguma mensagem algum conselho para os nossos governantes para o governo para o António Costa por exemplo para o António Guterres não olhando para os astros que conselho é que lhes podes dar para eles lidarem com toda esta situação e com o futuro que aí vem o conselho é conheçam bem a história de Portugal conheçam bem a história simbólica de Portugal claro que ajudava também a saber um bocadinho do que é estas fases históricas ligadas aos signos do judíaco conheçam bem a honra que é também representar e a responsabilidade que é representar Portugal enquanto papel que têm no mundo honrem o papel mediador de Portugal honrem o papel inventor de Portugal adaptado às novas tecnologias e também honrem o papel filosófico de Portugal nos novos tempos incentivem a cultura incentivem as escolas ligadas às tecnologias digital como por exemplo a teleescola incentivem as formações dos grandes congressos a acontecer em Portugal e incentivem as energias renováveis e incentivem a ligação à lusofonia ao Brasil especificamente também à África também e incentivem tudo o que sejam pontos entre a União Europeia e a lusofonia através de Portugal seja empresarial seja de educação e portanto basicamente iria isto ótimo grande talvez com pouco tempo dizia muito mais tempo mas com pouco tempo é bom dia então vou só aproveitar para fazer aqui uma última pergunta da Maria Sousa que ela pergunta de onde é que tu achas que virá a solução para a pandemia arriscas-te a fazer uma previsão destas? de onde virá? não sei mas deixa-me ver aqui no meu computador com a pergunta com o mapa horário do momento isso aqui está quase a acabar solução da pandemia solução da pandemia a solução da pandemia ora bem pode vir de um país pode vir de um país de leste pode vir de um país de leste pode vir da própria China mas não tenho a certeza mas não tenho a certeza não tenho a certeza também é difícil não tenho a certeza assim numa breve interpretação da astrologia horária eu diria que é possível que possa vir da própria China mas não tenho a certeza olha João então eu queria agradecer a outra hipótese é que podia ser um laboratório em Londres mas eu em uma laboratória em Londres ou da própria China mas não tenho a certeza olha mas por exemplo foi em Oxford que anunciaram que talvez em setembro tivéssemos uma vacina não sei se será esse o caso mas pronto eu gostei muito dessa notícia talvez pelos dois lados mas não tenho a certeza não ok também está que ele passar mais tempo então resumindo o nosso verão vai ser relativamente calmo achas tu e depois a seguir temos que nos preparar para o outono e inverno mas não tão mal como foi este de março ok e voltar para fazer toda esta reflexão quer ecológica quer tecnológica quer sociológica sim é a nova era que aí vem não é vamos ser mais tecnológicos mas também mais conscientes do ambiente mais conscientes de nós próprios e do que nos rodeia não é mais solidários talvez e mais sindicalistas neste aspecto reivindicar refilar politicamente alguma rebeldia isso também Tânia quero aproveitar que eu sei que está mesmo a fechar olha muito grato pelas tuas perguntas e pela tua e eu pela tua ideia pela vossa ideia da Lua de Papel muito grato também aqui a todos os participantes que eu espero ver noutras ocasiões obrigada foi um prazer a sério foi ótimo a Helena já está a perguntar quando é que vais ter a próxima live és bem-vindo para voltar quando quiseres e muito obrigada foi muito giro se ficaram curiosos leiam a carta leiam os diacos de Portugal falem com o João vão ao site façam os cursos do João que tens tantos cursos tens tantos cursos online neste momento www.joamedejo.com façam também cursos online vem lá pronto que é o futuro não é o caminho fazemos cursos online podem aprofundar estes temas todos com o João e olha muito obrigada foi um prazer está bem?